Sejam muito bem-vindos a mais um vídeo da Quart Estética Automotiva, eu sou o Gustavo Fortes e no vídeo de hoje, no nosso quadro Ferramentas da Estética Automotiva, eu vou falar um pouco sobre a área de polimento, iluminação, várias dicas aí para você que quer montar aquele box de polimento de respeito. Então nesse vídeo de hoje, vem comigo que vai ter muita dica legal. Vamos lá então, gente. Para começar, já faça a inscrição aí no nosso canal, que é muito importante para o nosso canal crescer. Deixe o seu like nesse vídeo e se você tem alguma dúvida, faça um comentário aí. Ou pode comentar também sobre o que eu estou falando aqui no vídeo, que a gente vai tentar responder aí, no longo do tempo, a gente vai tentando responder todas as perguntas. Estou gravando esse vídeo hoje para falar um pouco sobre a área de polimento. Eu recebo muitas perguntas no direct do Instagram, aqui no YouTube, comentários de vídeo também falando sobre a área de polimento. Olha só, aqui está esse maravilhoso Kia Sportage. A gente já finalizou o polimento dele, a vitrificação de um ano. E olha como que o carro realça embaixo dessa iluminação. Como que é feita essa iluminação aqui? A gente tem esse acessório aqui, que se chama perfilado. Você vai encontrar aí em casas de material elétrico. O perfilado, ele vai permitir você encaixar lâmpadas nele e passar a fiação lá dentro. Talvez você já vá encontrar ele para vender na cor preta. Eu nem sei se tem. Esse aqui, ele já foi entregue para a gente todo pintado. Mas depende aí, se você não conseguir comprar ele da cor preta, você pode pintar. Ou tem muita estética que usa ele naquela cor alumínio ali, que eu acredito que seja o material do perfilado em alumínio. Muita gente usa no alumínio mesmo, o que fica muito legal também. Aqui na estética, a maioria das coisas aí são cinza e preto, que é um tom que a gente escolheu. Então, falando das lâmpadas. A gente tem 10 lâmpadas na vertical e 5 lâmpadas na horizontal, totalizando 50 lâmpadas. Aqui a gente tem mais ou menos um intervalo de um metro entre uma lâmpada e outra. E aqui, um pouco menor, eu acredito que seja 80 centímetros. Essa distância aí, ela comporta bem as lâmpadas e fica bem organizada. Muitos clientes perguntam, mas poucos sabem o seguinte. Por que tem uma lâmpada branca e uma lâmpada amarela? Aqui a gente está refletindo no carro essas lâmpadas. A lâmpada branca, quando você está com o carro branco, o carro branco absorve a luz branca. Ou seja, você não vai conseguir enxergar tão bem essas lâmpadas. Se fosse só a lâmpada branca, você não conseguiria enxergar no carro branco o reflexo. Por isso que tem uma lâmpada branca e uma amarela. Assim a gente consegue refletir o tipo de luz em qualquer cor de carro. O carro preto, é claro, vai refletir todas as cores. Esse carro, por exemplo, ele está refletindo tanto a branca quanto a amarela. Então, por isso que é importante você intercalar. E eu, particularmente, gosto muito do efeito que ela dá. Falando da lâmpada agora. A lâmpada que eu escolhi para esse projeto, ela é uma lâmpada de LED comum de 100 watts. Ok? Ela corresponde a 100 watts. Então, é uma lâmpada que ela ilumina muito bem e ela dá esse efeito de estúdio. Está vendo? Tanto que olha a diferença. Se eu ficar aqui, vamos filmar eu aqui, olha a diferença. E se eu vier para debaixo dela, olha só. Olha como que dá aquele efeito de fotografia, de estúdio. E isso realça bem o carro. Tanto que quem está passando lá da porta, já consegue ver esse visual aí, olha. Do carro todo refletido. E isso valoriza bastante. Falando na questão de polimento também. Essa lâmpada, ela tem um foco aberto. Ou seja, ela vai iluminar o carro e dar esse efeito de foto. Agora, muitos profissionais usam aí a lâmpada par 18 e par 20. Qual que é a vantagem dessas duas lâmpadas? Que o foco dela não é aberto. Ela joga o foco todo para baixo. Ou seja, está fazendo um polimento de capô ali. Ela funciona até como uma lanterna de inspeção. Por quê? Ela vai te mostrar claramente hologramas e riscos. Ou seja, essa lâmpada que eu utilizei para reflexo de polimento, para te orientar no polimento, ela não é a ideal. Porém, o custo dela é bem mais baixo. Aqui de lâmpada, a gente pode somar aí em torno que a gente gastou de 500 reais, por exemplo. Se eu fosse colocar a par 20, eu gastaria em torno de 1.500 reais. Ou seja, aumenta bastante o valor do projeto. Porém, essa lâmpada de LED aí, talvez você já vai ter um resultado muito bom e você já vai gostar de trabalhar. Aqui no estúdio, a gente tem a lanterna de inspeção. Vou mostrar para vocês aqui agora. Essa lanterna de inspeção, ela imita as cores do sol, né? Essa aqui é a da Wonder, ela tem todas as cores e ela imita a luz do sol. Por que a gente prefere usar a lanterna? Porque aqui no capô, vai refletir. Só que nas portas, você não tem reflexo da lâmpada. Por isso que a gente optou por o quê? O projeto ficou mais barato, a gente usa a lâmpada de LED, o foco dela é aberto, ela ilumina muito o espaço e dá esse efeito de fotografia. Caso a gente queira ver algum defeito, a gente vai trabalhar com a lanterna de inspeção. Olha só, o carro já está todo polido, dá para ver bem o resultado do polimento e temos esse resultado magnífico. Se fosse a par 18 ou a par 20, seria isso aqui. Ela estaria lá em cima, dando esse reflexo aqui. Vamos achar a lanterna aqui. A lanterna está aqui, eu estou balançando ela. Então, se você optar pela par 18 ou par 20, você vai ter um reflexo melhor, mostrando muito defeito e holograma. Só que vai ser só em capu e teto, porque nas laterais e na frente não tem como refletir. Esse aí é a nossa iluminação da nossa área de polimento. É claro que toda estética, se você está vendendo organização, se você está vendendo limpeza, se você está vendendo cuidado, a sua área de polimento tem que estar muito bem cuidado. Vou falar de alguns acessórios que a gente tem aqui. Eu pedi para o meu amigo marcineiro fazer três lances de estante. Aqui ele confeccionou a madeira. Ela já veio para mim também pintada. Ela já veio bem bonita, que eu prefiro assim na cor preta. E aqui a gente organiza em cima só polidores. Aqui embaixo só proteção. Tem cera, tem polidor de metal, tem vitrificador de vários tipos aqui. Tem alguns pincéis, fita de isolamento. E aqui embaixo a gente vai guardando os vitrificadores que a gente usa. Olha só, graças a Deus tem bastante. Estante, luva, pano. Alguns clientes perguntam também, por que guardar o pano nessa caixa aqui? Se você não sabe, de ontem para hoje, por exemplo, essa estante foi limpa ontem. Você passa a mão aqui, ela já está com poeira. Por quê? A poeira é depositada no ar. Se você deixa os seus panos todos expostos aqui, o que vai acontecer? Vai cair poeira no pano, você vai lá limpar o carro e vai acabar riscando o carro. Então é muito importante guardar eles em uma caixa para evitar de cair poeira no pano. E aqui a gente tem um carrinho que a gente confeccionou ele, onde a gente guarda todas as boinas, extensão lá embaixo, acessórios aqui. E aqui tem um suporte de politriz. Tem muito vendendo aí no mercado. Aqui a gente tem quatro rotobitais. Aqui a nanohíbrida. Dá para colocar uma rotobital aqui também. E colocar a nanohíbrida aqui do lado. A gente guarda os fios aqui. Uma máquina rotativa está aqui embaixo no carrinho também. Ele tem a alça própria. E essa aí é um pouco da nossa área de polimento. Espero poder ter acrescentado para vocês aí, trazer ideias, dicas. Dá para colocar quadrinho, dá para colocar placa de carro. Essa nossa área dá para customizar aí, gastando pouco, mercado livre. Você acha muito quadrinho, placa de carro de outros países. Dá para fazer uma decoração legal. Tem um quadro de Harley ali, que eu gosto muito, que é uma moto linda, que decora bem a nossa área de polimento também. E basicamente é isso. Deu para falar bem da iluminação, deu para falar bem da estante, da organização, das boinas e das máquinas. Espero poder ter ajudado vocês aí a construir a sua área de polimento, a ter uma influência legal. Esse perfilado, se você quiser fazer por conta própria, dá para fazer? Dá. Vai te dar bastante trabalho, só que agora eu vou postar um vídeo bem de perto, mostrando detalhes para vocês, que é o seguinte. Vamos lá, vamos mostrar. O perfilado está aqui, você vai fazer a medição de 4 por 6. Lá no meio, tem onde que junta, aqui onde eu estou com o dedo, aqui que tem uma junta, que vai unir essa parte aqui, dessa parte aqui. Nos buraquinhos, você vai colocar o bucal da lâmpada e por cima você vai prender. Colocou o bucal da lâmpada nesse corredor, você vai deixar todos os fios. É fio para caramba, é bocal, é muito bocal, só que se você quiser fazer você próprio, não é tão difícil assim. É só você ir pensando, aqui no caso, já tem um Vzinho que une essa parte, dessa parte aqui. Então esse Vzinho aqui, que eu estou mostrando com a mão, você vai achar na loja elétrica, você acha essas juntas, você acha esses parafusos aqui, que unem o perfilado. Vamos mostrar esse parafuso de perto, aqui para mostrar para vocês verem. Tudo isso você já compra no kit. Basta você comprar e fixar. Aqui, como é um teto de PVC, a gente fez lá a fixação dele, ele passa lá por dentro do teto, vem um suporte e é parafusado no suporte. Fica muito bem preso, fica bem seguro. E a altura dessa estrutura, ela está aqui em 2,5 metros, que é uma altura também, que vai conseguir comportar aí qualquer tipo de carro. O único carro que fica muito perto da lâmpada é a Dodge Ram. Hilux, S10, qualquer caminhonete, entra aqui tranquilamente, não tem necessidade de colocar ela, de ficar apertado. cabe a altura bem só a Dodge Ram, que fica bem perto da lâmpada, mas cabe também. Já puli, já lavei Dodge Ram aqui embaixo do espaço. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Hoje foi um vídeo informativo. Faça a inscrição no nosso canal, deixe o seu like nesse vídeo, manda para aquele amigo seu que está querendo ter ideias na estética automotiva. Se você quer um curso exclusivo de motos, já tem disponível. Está lá embaixo na descrição. E em breve a gente vai abrir aí também no YouTube um clube de membros. Depois eu falo mais sobre esse projeto. Muito obrigado e até o próximo vídeo. Pode ser.